Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Eu não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo. Nesse vídeo, meus amores, vamos dar continuidade, né? Ao evento da gravidez, tá bom? Estamos no terceiro trimestre e hoje a gente vai fazer os dias 5 e 6, certo? Hoje é que dia? Hoje é 14, né? Aí, eu não sei, eu não sei, tá? Hoje é segunda-feira. Aí, vamos fazer o dia 5 e 6. Na terça-feira, iremos fazer o dia 7, 8 e 9, tá? E na quarta-feira, a gente finaliza com as tarefas de apoio, tá bom, meus amores? Então, vamos dar continuidade com os objetivos diários, certo? E hoje será o dia 5 e 6, tá bom? Vamos nessa! Já curtiu o vídeo? Você ainda não curtiu? Tá esperando o quê, meu amor? Curte, tá bom? Que a gente merece, rumo aos 3 mil que eu sei que a gente pode. Já ativou o sininho? Já se inscreveu no canal? Se inscreve, meu amor, pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Vamos lá dar início. Discuta ideias para o quarto infantil com o outro si. Tá, vamos lá. Objetivo diário. E discuta ideias para o quarto infantil com o outro si. Eu já deixei uma outra sim aqui. Então, vocês vão pegar a sim grávida, vai clicar no sim que não está grávido e vai clicar na opção... Essa aqui é... Essa daqui. Discutir ideias para o quarto infantil. Pronto. E adianta. E vamos dar continuidade, tá bom? Compromisso. Use um telefone para chamar a médica para ir à sua casa verificar o processo do bebê. Certo. Vamos ocupar aqui essa sim, só para ela não atrapalhar a gente no momento. Clica no telefone. Clica na opção ligar para a médica. Eu estou fazendo o evento da gravidez bem calma para vocês não terem nenhuma dúvida, tá? Quando vocês clicam na médica, aparecem três opções. Cabe a vocês ou escolher essa aqui de check-up completo ou fazer um check-up. Para mim, tanto faz. Então, eu vou escolher essa aqui de fazer um check-up que é seis horas e quinze minutos, ok? Vou obter. E ok. Agora, eu vou adiantar. Depois do compromisso, a médica vai embora do lote. Pegue bolo em uma geladeira e o coma-o. Pronto. Vocês vão clicar em uma geladeira e clicar na opção comer bolo, tá? Adianta. E vamos nessa. Discuta esquemas de cores com outros sim. Vocês vão fazer o seguinte. Vai pegar a sim que está grávida, vai clicar na sim que não está grávida e vai clicar na opção discutir esquemas de cores, tá? E adianta. Meus amores, só reforçando, tá? Qualquer dúvida, já sabe, deixa nos comentários. Lembrando que esse evento da gravidez está disponível desde o dia 10 de novembro e vai até nove... E depois do dia 10, contando o dia 10, vocês têm nove dias para concluir o evento da gravidez. Se vocês não concluírem a tempo, vocês não conseguem ganhar o prêmio do evento, que é o pacote maternidade 31. Tá? Vamos lá. Leia a revista Braços Coloridos para ver amostras de cores. Revista. Nessa casa não tem revista. Mas aí, onde é que vocês vão achar a revista? Vocês vão na loja, vai na opção sala de estar e a revista é sempre uma das primeiras opções, tá? Gente, a minha loja está bem travada porque tem muita coisa dentro dela, muita coisa mesmo. Essa nuvem aqui, ela tem muita coisa. Clica na revista e clica na opção ler. Beços Coloridos, tá? E adianta. E adianta. Vamos lá. Peça uma massagem nos ombros para outro sim. Vocês vão clicar assim que está grávida. Vai clicar na sim que não está grávida. E vai clicar na opção pedir massagem nos ombros. Essa daqui, ok? E adianta. E vamos lá porque agora a gente vai fazer o dia 6, tá bom? Pratique aquecer mamadeiras de bebê em um fogão. Vamos clicar no fogão. E vamos clicar na opção praticar esquentar as mamadeiras do bebê. E adianta. Vamos lá para o dia 6. Compromisso. Use um telefone para chamar a instrutora de yoga para ir à sua casa iniciar uma sessão meditativa de yoga. Clica no telefone, meus amores. E aqui, clica na opção ligar para a instrutora de yoga. Ela chegou. Vocês clicam nela. Aparece três opções. Cabe a vocês escolherem qual que vocês preferem. Tem essa. De sessão de corpo inteiro. E tem essa. Iniciar sessão de yoga. Para mim, tanto faz. Então, eu vou escolher essa aqui de 4 horas e 15, tá bom? Obter e adiantar. Depois disso, a instrutora de yoga, ela sai do seu lote. Pondere em um sofá e tente se lembrar o que eu estava planejando para hoje. Pronto. Clica no sofá. E clica na opção tentar se lembrar dos planos. Esse daqui, tá bom? E adianta. Vamos lá que a gente já está quase no finalzinho do dia 6. Coloque uma luminária noturna no quarto infantil. Vocês vão na loja, vai na guia iluminação. Eu acho que qualquer luminária serve, né? Vamos testar. Vamos colocar só essa daqui, tá? Funcionou. Qualquer uma. A que vocês queiram ao critério de vocês, tá bom? E vamos nessa. Ligue para um amigo para discutir moldes de barriga. Clica no telefone e clica na opção discutir molde de barriga. E adianta. Vai discutir molde de barriga e é barriga falsa, né? Nossa. Pratique fazendo um bebê de brinquedo arrotar em um sofá. Clica no sofá e clica na opção praticar fazer arrotar. Essa daqui, ok? E adianta. Vamos lá. Coloque pisos novos no quarto infantil. Vocês vão na loja. Vão clicar na opção de pisos. E aí pode ser qualquer piso que fique ao critério de vocês também. E, ok. Vamos lá, né? Bem simples e prático. Coloque um papel de parede novo no quarto infantil. Vai na loja novamente. E agora vocês vão na opção papel de parede. Paredes. E aí vocês vão colocar o papel de parede ao critério de vocês também. E vamos nessa. Empanturre-se com alguns cachorros quentes da geladeira. Clica na geladeira e clica na opção comer cachorros quentes. E voilá. Sexto dia concluído, tá bom? Amanhã, como eu disse, iremos vir aqui finalizar o dia 7, 8 e 9. Tá bom? Porque aí na quarta-feira a gente faz as tarefas de apoio completa. Quarta-feira vai ser o dia. O vídeo vai ser mais de 20 minutos. Porque a tarefa de apoio, vocês sabem, né? As tarefas de apoio colocam para lá, né? O evento da gravidez é um evento bem cansativo. E na minha opinião, as tarefas de apoio são as piores, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o evento da gravidez. Poderia deixar o T-SIMS, poderia deixar uma coisa bem mais prática para a gente, né? E é isso, meus amores. Esse vídeo vai ficando por aqui. Curta, comente, se inscreva no canal e ative a opção de sininho. Qualquer dúvida, já sabe. Deixa nos comentários. Se souber responder, responderei. Se você souber tirar dúvida do coleguinha, responda. Vamos sempre nos ajudar, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho, tá? E espero que você esteja bem. E nos vemos na próxima, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Beijos e bye-bye!